Olha, o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás promove 24 horas de tira dúvidas do imposto de renda. Acontece hoje? Quem vai contar pra gente como que vai ser, de que maneira que as pessoas podem participar e tirar essas dúvidas, é o Gabriel Almeida. Gabriel, é importante isso que estamos no período para fazer a declaração do imposto de renda, né? Exatamente, Manu, e não podemos perder esse período, porque se passar ali do dia 31 de maio, você que não declarou, paga multa. Essa segunda edição da Jornada Contábil está sendo realizada desde as 6 horas da manhã desta terça-feira no canal do YouTube do Conselho Regional de Contabilidade. Já, já, eu trago direitinho como você vai acessar. Mas antes, eu vou tirar todas as dúvidas de quem pode participar com o Henrique Batista, que é vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Goiás. Henrique, bom dia. A primeira pergunta é quem pode participar? Bom dia a todos. É o estúdio, a quem nos assiste. Toda a sociedade como um todo. Como o programa fala de imposto de renda, é claro que a gente vai ter os colegas contadores lá. Mas a sociedade como um todo, os empresários, os microempreendedores, os profissionais liberais, o evento é para eles, para eles desmesificar o imposto de renda. Então, a gente tem diversas palestras todo o dia nesse sentido. Inclusive, quem quiser ver quais são as palestras, visite lá o site do CRC, que lá já tem a programação para ver o que ele quer. E outra coisa bacana, Gabriel, vai ficar gravado. Então, quem não tiver a oportunidade de hoje, ou já perdeu, porque está desde as seis horas, é só ele saber que vai ficar gravado e ele poder assistir qualquer hora, a qualquer momento. É um assunto muito complexo a questão do imposto de renda. E agora, o foco é imposto de renda à pessoa física. Seja aquela pessoa que trabalha lá na fazenda, que não tem uma carteira assinada, mas que tem uma renda, seja a pessoa que trabalha com o CLT ou também o MEI, que é o Microempreendedor Individual. Todos podem participar porque o assunto é focado para essas pessoas. Exatamente, porque como a tabela está com um valor bem menor, muita gente enquadra para a obrigatoriedade de fazer. E se não fizer a gastar no posto de renda, ele pode ter seu CPF suspenso. Então, como tem diversas atividades, diversas situações, a gente resolveu fazer 24 horas para abarcar todo mundo, inclusive o MEI que você comentou, agronegócio, profissionais que constroem casas. A gente sabe que tem muitas pessoas físicas que compram terreno, constroem casas. A gente vai falar para esse pessoal também como ele deve agir. Então, o evento é voltado para a sociedade como um tudo, né? E pode fazer pergunta. Então, vai ter alguém lá. Eu vou estar às 13 horas lá falando sobre destinação do imposto de renda, que pode fazer o fundo da criança e do adolescente para também o fundo do idoso. A gente vai estar comandando uma hora desse assunto lá. E pode fazer pergunta. A gente vai estar respondendo as perguntas. É só um pouquinho de paciência, porque a gente está na expectativa de muitas perguntas, mas todo mundo vai ser respondido, tá? Então, pode fazer pergunta sobre o tema. São mais de 11 mil pessoas que vocês esperam durante essa transmissão, durante essa live, né? E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é quem deve declarar o imposto de renda? Às vezes, quem está em casa também tem essa dúvida. Quem precisa, então, declarar o imposto de renda, hein, Henrique? Quem deve declarar esse ano, houve algumas mudanças. Então, quem ganha até R$ 30 mil, R$ 69, R$ 90, já é obrigado a declarar. Por ano, né? Por ano, é. Por ano, isso é por ano. Quem teve rendimento isento não tributado acima de R$ 200 mil e quem tem imóveis, direitos, até R$ 800 mil. Se ele fez ganho, teve ganho de capital na venda do imobiliário também. Se teve receita de atividade rural acima de R$ 158 mil, ele também é obrigado a fazer. Então, esses aí estão obrigados. Mas o que eu recomendo, Gabriel? Quem não está obrigado a fazer o imposto de renda, porque ele já é um documento para ele levar para banco, para pedir visto na embaixada. Então, mesmo que você não enquadre dentro desse esquema aqui, faça o imposto de renda que já é um começo. Quando ele começar a adquirir bens, ele já tem o início da adagação do imposto de renda. Agora, quem está em casa está se perguntando onde e como assistir. Eu já falei que é no YouTube, pelo canal do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Goiás. Inclusive, Manu, eu vou pedir aqui o Carlão para mostrar para a gente. Eu coloquei aqui no celular com muita facilidade. É só você abrir o aplicativo, que é o YouTube, e digitar lá CRCGO. CRCGO, que é o Conselho Regional de Contabilidade aqui de Goiás. Vai estar lá a live. São 24 horas de transmissão ao vivo. Inclusive, nesse momento, está tendo palestras, o pessoal está tirando dúvidas. E a gente vai, inclusive, falar sobre outras palestras. Se a pessoa quiser tirar dúvida de um assunto específico, é só entrar no site e ver o horário daquele assunto, qual palestra vai ser e quem vai palestrar. Exatamente. Já tem lá todo o programa de quem vai participar. E são pessoas experts no assunto. A gente falar de espólio, falar de entrega fora do país. Então, tem umas situações que a gente, às vezes, não vive, mas o contribuinte vive. Infelizmente, falecimento de um contribuinte. Como é que é o feito essa declaração, se ele é falecido? Então, tem diversas situações quando você recebe dinheiro do exterior. Então, vai ter esse momento. Aplicação em criptomoeda. Imagina, você tem que declarar isso daí. Aplicação em criptoativo. Então, vai ter palestra falando esse assunto. É interessante o contribuinte entrar lá, o contador, a sociedade como todo. Veja no nosso site lá a programação. E outra coisa, vou repetir, vai ficar gravado. Então, a pessoa pode, uma hora, falar, vou ver lá e vou ver amanhã porque está lá gravado. E outra coisa legal, que eu já tivemos eventos, um outro evento, que teve gente de todo o Brasil procurando. Até do exterior, até de Portugal, alguém já entrou lá. Eu tenho que fazer a declaração do maior de Portugal. E aí, a gente estava lá para respondê-lo. Obrigado, Henrique, pelas informações. Então, fica a dica para você que está em casa. Não perca tempo. Se você tem qualquer dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, entra agora no YouTube. CRC Goiás, para você ter acesso à live 24 horas. Ah, Manu, mas meia-noite, uma hora da manhã, quatro da manhã vai ter transmissão. Vai sim. Acordou de madrugada, não sabe o que fazer ali, está com sono. Não está com sono, melhor dizendo. Entra lá, não vai perder aí tempo. Porque se deixar passar, pode pagar multa, viu? Volto com você. Tem gente que funciona melhor de madrugada, Gabriel. Então, para essas pessoas que funcionam melhor de madrugada, está aí a dica, né, já. Obrigada, viu, pelas informações. Agradeço aqui por todas as explicações. Tchau, tchau, tchau.